Tem muitas coisas que as pessoas fazem e que, de fato, não ajudam as pessoas a passarem nos vestibulares, a aprenderem o que elas precisam, né? Por exemplo, uma pessoa que assiste a mesma aula várias vezes, ela tem uma sensação de estar entendendo, né? Mas ela, na verdade, ela não está aprendendo. Ela pode até estar entendendo o assunto, mas ela não está conseguindo aprender, de fato. Outro erro que eu vejo as pessoas cometerem é ler o mesmo texto várias vezes, na expectativa de aprender o assunto. E ela até tem a sensação de ter aprendido, né? Se ela lê o texto hoje e lê o texto amanhã e daqui a uma semana, ela vai sempre entender melhor o texto. Ela vai ganhar mais familiaridade com o texto. Eu assisti a aula várias vezes, é a mesma ideia de ler o texto várias vezes. É um pouquinho melhor, né? Mas a pessoa não necessariamente aprende simplesmente fazendo resumos. E um aluno nosso, que ele fazia resumos perfeitos, assim. A gente até pegou o resumo dele e começou a desenhar um material didático e tal, porque o resumo dele era muito bom, né? Para começar, assim. E para estudar também era. Mas quando a gente ia ver se ele tinha aprendido mesmo, ele não tinha aprendido, né? Ele estava muito bom em fazer resumos. Então, ele entendia muito bem as aulas, entendia muito bem a matéria e sabia fazer resumo. O aluno lê resoluções de questões na expectativa de aprender a resolver as questões. E no final das contas, ele só entendeu as resoluções, né? Mas na hora de fazer a resolução mesmo, ele não consegue, ele não é capaz, né? Ah, tem outro negócio também que eu já vi, que é o seguinte. É o aluno participar de grupos de estudos e ele fica discutindo o assunto, sabe? Um fica perguntando para o outro e tal. Isso ajuda um pouco, né? Mas não é isso que vai levar a pessoa a ser aprovada, né? Não vai levar a pessoa a passar na prova que ela está querendo, né? Que ela sonha. Ela simplesmente vai discutir sobre aquele assunto, mas aprender mesmo. Ela não aprende, não. Não vai levar a pessoa a passar na prova que ela está querendo.